Nando volta Eu sou uma fumaça só que eu fico no estrope Eu sou uma fumaça só que eu fico no estrope Eu sou uma fumaça só que eu fico no estrope Que o som tá alto, desculpa, não entendi Que eu uso a bolsa da pebre O meu pescoço é caro, brilho, vivi Vou andar com a coleção de Rolli Nessa famosa solta, eu fico no Instagram E eu fico no Instagram